e agora nós vamos fazer o chapéu dele você vai fazer correntinhas que vai dar aqui ó nessa região da cabeça aqui no comecinho da orelha você vai fazer a correntinha e vai medir assim ó aqui ó eu fiz 31 correntinhas mas os pontos pode variar cada ponto de cada pessoa é diferente um do outro ou o seu pode dar menos ou mais correntinhas ó eu fiz até chegar aqui ó não ficar largo e nem apertado ficar certinho e aí o chapéu vai casar aqui na cabecinha certinho tá no meu caso eu fiz 31 correntinhas mas você faça e mede dessa forma que aí vai ficar certinho tá feita as correntinhas e você vai lá na primeira faz ela ficar retinha né para não ficar torcida vai na primeira e fecha o círculo e vai fazer um ponto baixo para cada correntinha prestando atenção você conta quantas correntinhas tem faz o mesmo número de pontos baixos vou fazer os meus aqui já volto para mostrar como tá ficando e olha como tá ficando como é a aba a gente vai ter que fazer alguns aumentos e a sequência dessa carreira será três pontos baixos e um aumento eu fiz três pontos baixos no próximo eu faço dois pontos baixos no mesmo ponto de base agora eu fico fazendo os três pontos baixos novamente cada um para um ponto de base e o próximo um aumento então a carreira será essa sequência finalizei a carreira olha como ficou ele ficou bem abertinho né que é a aba do chapéu final se o seu ficar emborcado você faz duas dois pontos baixos e um aumento e se você achar que ficou muito ondulado você diminui é porque cada ponto dá diferença se o seu ponto for muito muito justinho pode ser que aqui vai ficar querendo ficar assim ó não fica abertinho se o ponto for muito largo ele começa a dar aquelas onduladas e se o seu ponto for parecido com o meu vai estar dessa forma aí você ajusta conforme ao seu ponto tá aqui e agora vamos fazer uma sequência de quatro pontos baixos um venho no próximo faço mais um no próximo mais um e no próximo ponto um então fiquei com a sequência de quatro pontos baixos no próximo será um aumento dois pontos baixos no mesmo ponto de base então essa sequência serão quatro pontos baixos e um aumento finalizei aqui minha carreira olha como ficou abertinho ficou bem bem abertinho aqui eu já vou cortar o fio já passa aqui por dentro da laçada para fazer o nó só e arrematar a linha agora vamos prender vamos prender o fio aqui na agulha como se fosse iniciar uma correntinha ó tá preso o fio e vamos começar a fazer trabalhar nas correntinhas aqui ó na laçadinha da correntinha onde a gente não trabalhou e vamos fazer um ponto para cada correntinha igual a gente iniciou já vou esconder nessa pontinha aqui da linha já vai arrematando também então eu vou seguir aqui fazendo um ponto baixo para cada correntinha ó finalizei a carreira vou subir uma correntinha e vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base eu vou fazer olha eu comecei com uma carreira já aqui pronta tô começando mais uma ao todo vou ficar com cinco carreiras ponto sobre ponto finalizei a quinta carreira agora a gente vai fazer uma sequência de quatro pontos baixos e uma diminuição ó tô fazendo o terceiro ponto baixo o quarto aí eu venho no próximo ponto pego as laçadinhas de fora venho no próximo pego de fora passa a linha por dentro das duas laçadas e faço um ponto baixo e sigo a sequência novamente quatro pontos baixos dois baixos três quatro o próximo uma diminuição pego a laçadinha de fora venho no próximo ponto pego a laçadinha de fora passo a linha por dentro das duas laçadas e faço um ponto baixo e vou lá no próximo ponto e começo a trabalhar a sequência novamente quatro pontos baixos e uma diminuição finalizei a carreira essa sequência agora será três pontos baixos e uma diminuição ó fiz três pontos baixos agora eu vou fazer a diminuição vou repetir a sequência ó um dois três próximo é a diminuição então vou fazer dessa forma por toda a carreira finalizei aqui a carreira vou subir uma correntinha no mesmo lugar um ponto baixo no próximo ponto um ponto baixo e no próximo uma diminuição então a sequência dessa carreira será dois pontos baixos e uma diminuição finalizei a carreira finalizei a carreira aqui já vou iniciar a próxima e vou repetir a sequência vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição ó dois pontos conseguimos vou fazer três pontos baixos e uma diminuição um dois pontinhos ao próximoatto com uma diminuição finalizei aqui com a carreira essa carreira será apenas de diminuições eu vou subir uma correntinha e já vou iniciar pegando as laçadinhas de fora agora subo a correntinha e faço um ponto baixo venho no próximo pego as laçadinhas de fora passo a linha por dentro das duas laçadas e faço um ponto baixo vou lá no próximo pego as laçadinhas de fora dos dois pontos passo a linha por dentro dos dois e faço um ponto baixo então será essa sequência finalizei a carreira agora eu vou cortar o fio vou deixar um pedaço de linha maior para mim poder acabar de fechar esse círculo passo aqui a linha por dentro da laçada para não desmanchar e vou colocar o fio na agulha aqui com o fio na agulha eu vou pegar agora as laçadinhas de dentro do ponto baixo que a gente fez e vou passar essa linha vou passar em todos eles e vou puxar o fio fechando esse círculo certo? eu vou passar a linha para o avesso e vou arrematar essa linha fazer um nozinho aqui para essa linha não desmanchar vem no próximo ponto aqui e vou fazer mais um nó eu vou passar por baixo de alguns pezinhos aqui que aí pode cortar que a linha vai estar arrematada olha como ficou agora é só moldar a aba dele eu fiz curtinha porque aparentemente no desenho a aba é curta tá certo? olha como ficou na cabeça encaixou certinho não ficou muito grande tampando o olho ó agora já volto para mostrar a sequência do passo do passo a passo nós vamos fazer agora um detalhe da mesma cor aqui da golinha nós vamos fazer aqui na abinha do chapéu tá bom? para fazer aqui o detalhe do chapéu você vai vir aqui ó na primeira carreirinha que nós fizemos para subir a parte da cabeça porque daqui para cá é a aba então você vem aqui ó entre a primeira e a segunda carreira passa a agulha busca a linha amarela dessa forma aqui ó e firma aqui a linha que você vai caminhar nessa carreira fazendo correntinhas você vem no próximo ponto faz a correntinha vem no próximo ponto ó a linha tá aqui na minha mão por trás atrás faz a correntinha tá vendo? vem no próximo faz uma correntinha e vai caminhando uma correntinha para cada ponto de base ele vai ficar certinho porque você vai seguir nessa carreira ó tá vendo entre a primeira e a segunda carreira que nós fizemos para subir a cabeça do chapéu e vai ó lá nas costas busca a linha e faz a correntinha e vai caminhando até chegar aqui desse lado você viu como é simples olha como fica as costas aí quando chegar aqui eu te mostro como é que você vai fazer para arrematar a linha chegou aqui no último ponto ó você vem faz no mesmo lugar onde começou aqui você já pode cortar a linha daqui você faz assim ó pega dentro desse mesmo ponto puxa essa linha assim teciona ela para poder você fazer o nozinho e ela não desmanchar e passar ela aqui para dentro e aqui é só você arrematar e esconder a ponta que aí fica pronto o nosso detalhe do chapéu na cor amarela porque a gente no desenho ele tem esse tomzinho amarelo então por isso que eu tô colocando e já venho te mostrar a sequência do do passo a passo com a linha vermelha vamos começar fazendo oito correntinhas uma duas três quatro cinco seis sete oito volto na segunda e faço um ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base finalizei a carreira fiz um ponto baixo para cada correntinha então eu fiquei com sete pontos baixos vou subir uma correntinha vir o trabalho e só vou repetir a quantidade de pontos vou ficar com sete pontos baixos nessa carreira finalizei aqui a segunda carreira a terceira carreira eu vou também repetir a quantidade de pontos vou ficar com sete pontos baixos um ponto baixo para cada ponto de base finalizei aqui a carreira vou virar o trabalho a quarta carreira eu vou começar com um aumento vou fazer dois pontos baixos no mesmo ponto de base e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base lá no final eu vou fazer um aumento então nessa carreira eu fiz um aumento aqui no começo e vou fazer um aumento aqui no final ao todo nós ficamos com dois três quatro cinco seis sete oito nove pontos baixos e temos uma duas três quatro carreiras prontas a quinta carreira eu subo uma correntinha uma correntinha vir o trabalho no mesmo ponto eu vou fazer um novo aumento no próximo ponto eu faço um ponto baixo essa carreira também vou fazer um aumento no começo e um aumento no final os outros pontos serão um ponto baixo nós fiz um aumento aqui no final ao todo nós ficamos com um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze pontos baixos vamos iniciar agora a sexta carreira vamos virar o trabalho sem fazer a correntinha ó dessa forma aqui temos o primeiro e o segundo ponto no segundo ponto eu vou fazer um ponto baixíssimo venho aqui no próximo mais um ponto baixíssimo subo uma correntinha no mesmo lugar um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base deixando últimos dois pontos sem fazer então eu tive duas diminuições no começo e vou ter duas diminuições aqui no final ó um dois então eu deixo sem fazer aqui eu fiquei com um dois três quatro cinco seis sete pontos baixos subo uma correntinha vou subir uma correntinha vir o trabalho e só vou repetir a quantidade de pontos aqui será um ponto baixo para cada ponto de base e vou ao todo serão sete pontos baixos finalizei a carreira aqui nós temos sete carreiras ó uma duas três quatro cinco seis sete a oitava carreira eu vou subir uma correntinha vir o trabalho e vou repetir a quantidade de pontos pontos também serão sete pontos baixos prontinho aqui você pode tirar uma quantidade maior de linha que é para costurar aqui no chapéu depois mas primeiro a gente vai fazer todos os detalhes mais antes de fazer a costura só tô avisando porque aqui você já corta com um pedaço para poder depois usar para costurar é dessa forma que tem que ficar aqui eu já tinha feito o outro já tirei a quantidade de linha que eu vou precisar para costurar agora a gente vai fazer um outro detalhe que vai aqui com a linha preta vai um detalhe bem assim no desenho ele é uma outra tonalidade mas como eu não consegui da mesma cor eu acho que o preto aqui vai destacar bem que aí a gente vai tentar fazer a patinha bordada com a linha branca que aí vai ficar bem aproximado e para fazer aqui esse detalhezinho você vai pegar a linha preta e vai fazer duas correntinhas a gente vai começar com duas correntinhas uma volta aqui na primeira e faço um ponto baixo subo uma correntinha viro viro trabalho e no mesmo ponto aqui ó no meio desse ponto que a gente fez eu vou fazer dois pontos baixos dois pontos baixos um dois viro o trabalho faço uma correntinha viro o trabalho no primeiro ponto baixo porque nós ficamos com dois pontos baixos na carreira anterior eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo ponto de base e no próximo faço dois pontos baixos no mesmo ponto de base então nessa carreira eu fiquei com quatro pontos baixos subo uma correntinha viro o trabalho no primeiro ponto faço um aumento dois pontos baixos no mesmo ponto de base no próximo ponto um ponto baixo no próximo um ponto baixo no próximo um ponto baixo no próximo que é o último ponto será um aumento que são dois pontos baixos no mesmo ponto de base aqui nós ficamos com uma duas três quatro carreira a quarta carreira nós temos um dois três quatro cinco seis pontos baixos a próxima carreira eu subo uma correntinha viro o trabalho no primeiro ponto eu já faço um aumento dois pontos baixos dois pontos baixos no mesmo ponto de base e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto até chegar lá no último ponto que no último ponto eu também vou fazer um aumento eu cheguei no último ponto aqui eu vou fazer um aumento então essa carreira eu fiquei com dois três quatro cinco seis sete oito pontos fiz um aumento no começo e um aumento aqui no final a próxima carreira eu não vou iniciar fazendo uma correntinha eu já vou virar o trabalho eu venho aqui ó no segundo ponto aqui tá o primeiro né onde tá a agulha é o primeiro ponto vem aqui no segundo e faço um ponto baixíssimo vou no próximo e faço um ponto baixíssimo subo uma correntinha no mesmo lugar um ponto baixo então nessa carreira teve duas diminuições no início né que aqui aqui teve duas diminuições e vou deixar dois pontos aqui sem fazer que é o último e o penúltimo ponto então aqui eu vou ficar com três quatro pontos baixos essa carreira vou ficar com quatro pontos baixos duas diminuição no começo duas diminuições aqui no final e aqui eu já meço aqui ó em cima do detalhe que a gente fez com a linha vermelha ele cabe direitinho dentro do desenho que a gente fez com a linha vermelha então aqui você já pode cortar a sua linha você corta mais rente e já arremata o fio aqui eu já tenho uma pronta ó tá vendo esses fios aqui foi o que eu arrematei e pus assim para trás que eu vou usar ela dessa forma aqui tá mas antes de costurar a preta aqui no vermelho vou te mostrar como é que vai bordar a patinha do cachorro para fazer o detalhe aqui nessa peça eu vou utilizar a linha da camila que ela é uma linha mais fina o tex dessa linha é um quatro cinco aí eu coloquei aqui na agulha já fiz um nozinho aqui que eu vou usar com a linha dupla ó vem nas costas aqui pela parte de baixo essa parte que é mais fina aqui do trabalho que a gente vai fazer a circunferência maior aqui para essa parte de baixo então eu viro aqui as costas vou inserir a agulha aqui e vou passar por dentro do nozinho aqui ó e já começa com a linha arrematada aqui no começo e vou passar aqui para cima eu passo aqui um pouquinho de lado ó tem um ponto aqui que estou colocando a agulha no segundo ponto e vou fazer típico de uma meia lua assim ó no mesmo sentido na mesma carreirinha e deixando um ponto aqui na beiradinha ó chega mais perto para ver se você visualiza melhor o preto ele é sempre mais complicado de visualizar mas com a linha branca aqui você vai conseguir acompanhar então eu vou deixar aqui ó meia lua e vem na mesma carreirinha aqui ó deixando um ponto sem fazer vou inserir inserir essa agulha só que eu não vou puxar ela tudo ó vou deixar essa meia lua pronta aqui e vou sair aqui ó no pezinho dela aonde ela tá ó tá vendo eu passei a agulha lá na pelo lado de dentro das linhas e vou puxar sem tensionar também que eu não quero puxar essa linha tudo ó só vou dar uma tensionada para ela ficar um pouquinho mais para não ficar frouxa e como a linha tá por dentro da meia lua agora eu vou vir por fora no mesmo lugar do pezinho da linha e vou passar ela para firmar essa meia luazinha ó aqui ela já tá firmada tá vendo vou voltar aqui ó no pezinho do cantinho dessa linha ó vem aqui num dos cantinhos passa a linha e vou fazer um risquinho assim reto tá vendo tá vendo dessa forma agora eu vou preencher pro lado de dentro pra ficar bem preenchidinho aí eu venho aqui ó e vou preencher vou lá em cima de novo coloca aqui a agulha lá em cima volta aqui embaixo passa várias vezes até preencher esse desenho aqui olha como ficou passei várias vezes aí agora a gente vai fazer assim ó vem aqui no pezinho de um dos cantos puxa a linha e vamos contornar passei a linha aqui pra cima e aqui eu vou fazer tipo uma circunferência só que com os pontos ó eu volto aqui no pontinho onde eu passei saio aqui na frente volto aqui no pezinho onde eu passei só pra dar uma uma ajeitadinha nos pontos na parte de cima e aí de volta ó tá vendo que ele fica mais redondinho ó como ele ficou mais bonitinho aí você preenche bem e agora a gente vai fazer três circunferência uma aqui uma aqui e uma aqui só pra representar a patinha mesmo a circunferência você pode fazer bem pequena pra você ter noção você pode fazer assim ó saindo aqui no mesmo pezinho ó antes de puxar tudo você ajeita aqui as duas linhas e sai aqui ó no meio dos dois círculos por dentro do círculo ó e agora por fora só pra firmar esse círculo aberto tá vendo aí ficou uma das patinhas aí você vem do lado a do meio ela costuma ser um pouquinho maior então aí você faz esse círculo um pouquinho maior você vem no mesmo pezinho puxa a linha e antes de fechar você deixa o tamanho do círculo que você quer ó acho que assim tá bom aí você vem com a agulha passa por dentro do círculo puxa a linha ó e agora você vem por fora do círculo pra firmar esse círculo aberto quando trabalha com duas linhas às vezes dá isso mas é só você ir com paciência que ela vai desfazer o nozinho aqui ó e você consegue puxar tá vendo tá vendo viu e vou fazer a outra o outro círculo aqui e vou preenchê-los da mesma forma que eu te mostrei para preencher a parte de baixo que aí fica o formato da patinha do cachorro tá bom ó ó finalizei o bordado da patinha coloquei a linha aqui ó bem na beiradinha do trabalho preto porque a gente vai costurar ó a gente vai costurar dessa forma aqui e vai deixar aparecendo em volta aqui ó a costura branca então a gente vai bem na beiradinha você coloca bem certinho o trabalho na peça vermelha se necessário você prende com um alfinete mas é uma peça pequena acho que não tem necessidade só se você tiver dificuldade ó colocou bem certinho e aqui você vai passar bem na beiradinha ó a linha branca vai lá na frente e volta aqui no pezinho volta lá na frente onde a agulha tá saindo e volta aqui no pezinho deixar essa costura bem aparente ó você vai lá na frente volta aqui no pezinho chegar mais perto pra você tá vendo essa costura melhor ó você vai lá na frente com a agulha e volta aqui no pezinho do último que você fez aqui é o cantinho ó então aqui eu já venho aqui em cima ó venho aqui em cima do do último pontinho da última carreira e volta aqui no pezinho vejo se tá certinho se tá indo bem retinho vem aqui na frente ó do último do segundo ponto e volta aqui no pezinho do último que a gente fez não tem segredo não é só fazendo devagarzinho você vai fazendo contornando o nosso trabalho já costurando tá e vou finalizar aqui o meu já volto para mostrar a sequência finalizei aqui a costura olha como ficou aqui é nas costas eu finalizei fiz um nozinho eu deixei essas pontas maior porque a gente vai costurar aqui ó então vai tampar não precisa cortar muito rente para não ter perigo também de desmanchar e a costura aqui ó você posiciona essa parte aqui do biquinho aqui ó em cima dessa parte amarela que nós fizemos e começa a costurar a costura aqui também é simples você vai no chapéu e vem aqui na peça aqui como a linha vermelha então praticamente nem ver a costura então você vai e vem costura bem certinho pegando todos os pontos aqui para não ficar pontas abertas e passa em toda a volta aqui desse trabalho prendendo no chapéu e aqui ó eu posiciono em cima dessa parte amarela para não ter perigo da gente costurar em cima da aba porque senão depois fica assim ó para baixo e fica feio a aba tem que ficar assim ó certinha então por isso que eu posiciono aqui em cima que aí não atrapalha a aba do chapéu do cachorro tá vou finalizar aqui minha costura e já volto para mostrar o resultado finalizei a costura do chapéu olha como ficou olha por dentro o acabamento agora vamos fazer o rabinho vamos iniciar com o círculo mágico dentro do círculo vamos colocar seis pontos baixos um dois três quatro cinco seis vamos fechar o círculo e vamos fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que a gente fez para iniciar essa carreira peraí deixa eu soltar aqui subo uma correntinha no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo e no próximo eu vou fazer um aumento no próximo um ponto baixo e no próximo um aumento esse aumento são dois pontos baixos no mesmo ponto de base no próximo um aumento no próximo um aumento ao todo ficamos com nove pontos baixos nessa carreira e finalizo a carreira com um ponto baixíssimo aqui eu já vou cortar meu fio vou rematar essas linhas tanto do início do círculo mágico quanto essa aqui eu já vou cortar meu fio vou rematar essas linhas tanto do início do círculo mágico quanto essa aqui arrematei as linhas já escondi as pontas coloquei a linha branca aqui na agulha e vou inserir aqui ó essa linha branca e vou repetir a quantidade de pontos eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base então eu vou continuar com os mesmos nove pontos baixos e essa será a quarta carreira a quinta carreira também será ponto sobre ponto não haverá aumento e nem diminuição finalizei então a quinta carreira um dois três quatro cinco a sexta carreira também será ponto sobre ponto eu vou fazer essa e mais uma de ponto sobre ponto ao todo nós vamos ficar com uma duas três quatro cinco seis sete carreiras finalizei então a minha sétima carreira aqui eu posso cortar a linha corto de um tanto que dá para mim fazer a costura passo aqui por dentro dessa laçada ó tensiono não precisa colocar manta acrílica aqui não que é uma peça pequena e aqui a gente já vem costurar aqui na traseirinha do cachorro tá vou costurar o meu aqui e já volto para mostrar o resultado finalizei a costura do rabo olha como ficou olha os detalhes do trabalho o chapéu e assim a gente finaliza eu espero que você tenha gostado que tenha sido de grande proveito as minhas dicas e deixe seu like se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações das novidades que eu venho colocando no canal um grande abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Obrigado.